Estacionamos aqui, vamos ali no McDonald's da estrada, vamos provar o novo sorvete McFriery, eu acho. Gente, não sei falar esse nome em inglês não, mas vamos provar o novo sorvete do McDonald's Lacta com Diamante Negro. Paramos aqui no posto na estrada e eu perturbei o mozão, falei, mozão, vamos lá experimentar. Então paramos, estacionamos e vem com a gente. Esse daqui vamos experimentar, o vídeo de hoje é esse, experimentando McFlurry, Flurry, sei lá, não sei pronunciar. Gente, minha unha não reparem que eu fiz açaí, ela tá meio escura. Então vamos ver se é bom, tá aqui o meio do Movida, aproveitei e pedi um Frozen. Muito experimentei também, vou experimentar hoje, junto com vocês, vamos lá. Vem uns pedacinhos, gente, ó, de chocolate. Muito bom, provado agora. Vamos experimentar o provo. A consistência dele é essa daqui, ó. Muito bom, gostei, provado. O chocolate dele já vem num saquinho, já vem a medida certinha, a mulher abre o saquinho já, proporcional já, e despede em cima do sorvete. Vem bastante sorvete, tô até já satisfeita. E vem bastante chocolate também, calda, e pode pôr calda extra, no caso eu não quis. Vem bastante, ó. Gostei bastante. Ele todinho, ó. Agora ele tá tomando o meu que sobrou. Sobrou mais da metade do meu, não aguentei tomar, não. Preferi o Frozen. Cheio de sede, viemos do mercado agora. Eu não fiz o vlog lá, mas... Tava cheio de sede, ó, detonei. Fui lá ver se tinha mais açaí pra bater, que o lado de casa bati cedo, mas acabou. Só que não tinha, ó, açaí. Compramos só besteira lá mesmo. Agora ali o lugarzinho que a gente tava sentado ali, ó. A gente tá aqui, ó, no posto de saúde. É próximo a nossa casa. A gente mora ali, ó, nessa estrada. Na Avenida Brasil, aqui no Rio. E o nosso condomínio é bem perto. Então agora nós vamos... Vamos embora. Partiu! Gente, olha o macaco horroroso que o meu marido botou pendurado aqui no carro. Muito grande. Tem gente que bota o macaco, mas é um macaquinho pequenininho. Ele botou esse macacão aqui, ó, grandão. Gente, ele é muito louco. Tá muito feio esse macaco aqui. Gente, já estamos em casa. O vlog ficou curto porque eu esqueci de gravar no mercado. Poderia ter feito já o vlog desde o mercado. Mas aí eu vi o McDonald's e paramos pra experimentar o novo McFlurry diamante negro com laca. Tá muito na moda. Viralizou na internet. Tá geral postando esse sorvete. E eu vim fazer um desafio pra você, Dário, meu youtuber preferido. Dário, faz o vídeo experimentando McFlurry diamante negro com laca. Sempre assiste o seu canal. Te amo muito. Vejo todos os vídeos. Você já tem o costume de experimentar, mas ainda não vi esse no seu vídeo. Vi nos Caçadores de Hambúrguer, que eu também amo, amo, amo muito. E eu, na minha opinião, dou nota 10 pros dois produtos, McFlurry. E também o Frozen. E foi isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Beijos, Dário. Te amo. Vou comentar lá no seu canal. Beijos. Tchau. 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 Tchau.